Fala, hoje o meu recado, galerinha, é pro Kauai, ou Kauai, mas vamos de Kauai, não tem gente. Kauai promete aí, né, vejo os vários influenciadores falando pra você continuar fazendo um monte de vídeo, milhões de vídeos, não paga, não cesse, não paga, não cesse, não cesse de lutar. Pessoal, caô, pessoal, pessoal, caô, não cai nessa, não. É, há algum tempo atrás, por exemplo, é, ontem mesmo, foi um dia que o Kauai falou que ia me dar R$290,00 convidando amigos, convidei os amigos, veio R$290,00, moedinha, como eu transformei aquilo ali em real, gente, R$0,02,00, R$0,02,00, tão Kauai, para de enganar a galerinha aí, vocês sobrevivem das contas pequenas, porque as contas pequenas, a pessoa com sonho de ser contratado, começa a gravar um monte de vídeo, gente, eu vejo cada vídeo aqui no Kauai que me dá até vergonha, tem gente, tem mulher que tira roupa, sabe, tem homens que tá fazendo praticamente filmes pornográficos, para ganhar um, dois, quatro centavos, entendeu, se expondo ao ridículo, senhoras, senhoras às vezes sentadas num vaso, para ganhar audiência, porque acha que vai ser contratado, pessoal, não vai, os digitais influências são contratados, porque são pessoas que já é do meio, não dão as contas pequenas, não, às vezes você até acha estranho, pô, você tem um monte de mil K, né, de visualizações, e às vezes o teu vídeo não tem um comentário, e como tem um comentário, é algo que não tem nada a ver com o seu vídeo, porque aquilo é robótico, pessoal, seria só para te enganar, tá, galera, então cuidado, cuidado, faça os seus vídeos, porque você gosta, posta, posta a família, sei lá, que você gosta, quer postar a família, a praia, né, um parque que você foi, com os amigos, um bar, uma boate, né, uma música que você goste, põe, uma comida que você gosta de cozinhar, ensinar os outros, pode colocar, não tem nada a ver, mas não vai nessa que você vai ser contratado, porque eles, eles são sustentados, lá na cima da pirâmide, a base da pirâmide aqui, ó, com a excesso, somos nós, as contas pequenas, que fazem vários vídeos para eles ganharem a fortuna, porque entra milhões e milhões de dinheiro para o kawai, pessoal, ou kawai, né, vamos dizer kawai, né, mas é kawai, então entra muito dinheiro, tá, pessoal, porque a gente acaba trabalhando para eles de graça, em troca de 3, 4, 5 centavos, tá, galera, então não cai nessa não, faça os seus vídeos normais, posta lá, você gosta de postar, mas fica com aquele compromisso, achando que se você botar 20, 40, 50 vídeos por dia, vai ser contratado, porque não vai, isso é mentira, tá bom? Então, kawai, deixa de enganar o pessoal, kawai, conversa afiada.